Olá a todos, eu sou a Daniela e sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje trago-vos um vídeo que eu estava ansiosa para gravar para vocês, que é o que levo então na minha mala da maternidade. Então, o momento aproxima-se. Quando vocês estiverem a ver este vídeo, eu já vou estar com 38 semanas. Portanto, está mesmo quase quase. Eu já tenho as malas prontas e colocadas no carro desde as 35 semanas. Mas pronto, só agora então é que vos trago este vídeo. Só agora é que tive a oportunidade, até porque eu queria colocar na sinarreta final da gravidez. Provavelmente um dos próximos vídeos vai ser também acerca do quarto do nosso Francisco, que aí vem, se tudo correr bem. E eu estou ansiosa para que ele chegue. E, portanto, sem mais demoras, vamos então começar. Eu vou-vos mostrar as minhas malas de acordo com a lista, portanto, que o meu hospital me forneceu. Obviamente isto é variável e, portanto, lá no hospital onde eu vou ter-se de correr bem, eles pedem então uma mala para a sala de partos. Eu vou usar esta mala da Chico, que na verdade é uma mala da maternidade da Chico, que na altura a minha mãe me ofereceu, vinha com alguns produtos no interior. E eu escolhi esta, na verdade, porque para já tem uma cor neutra que eu adoro. Eu, pessoalmente, acho as mochilas muito mais práticas do que as malas, então decidi, na altura, escolher esta mochila, que foi então a minha mãe que me ofereceu. E eu gosto muito dela, acho que ela é muito fixe. Ela tem então um compartimento grande, tem assim um bolsinho mais pequenino aqui à frente. E ainda tem aqui dois bolsinhos de lado. Não vou começar por nenhuma ordem em específico, ok? Vou-vos mostrando à medida que vou, tirando as coisinhas. No bolso da frente eu tenho um elástico de cabelo. Eu costumo andar sempre, agora não tenho porque estou a gravar, mas no meu dia-a-dia, se eu não tiver o cabelo apanhado, eu ando sempre com um elástico ou com um Invisibubble no pulso para ser mais prático, para fazer certas coisas. Mas depois eu não sei se na altura em que eu entrar em trabalho de parto, se for uma coisa espontânea, não sei se vou ter algum elástico. Às vezes posso-me esquecer, posso não ter nenhum na mala. Então eu levo aqui um elástico, que eu acho que dá sempre jeito de apanhar o cabelo. Depois eles pedem na mochila, na mala da sala de partos, pedem uma camisa de dormir com abertura à frente. Eu comprei esta aqui na Women's Secret, que eu acho lindona mesmo. Eu acho que ela é muito gira. Ela lá está, é cruzada aqui à frente. Portanto, depois para amamentar, ela é Easy Access, se é que me faço entender. E portanto, ela é assim um tamanho médio. É super confortável, tem aquele material assim de fato de bem, sabem? Ai, parece que vocês não estão a usar nada com esta camisa. Gosto muito dela. Eu entretanto já a usei aqui por casa. Depois coloquei para lavar, para então deixar aqui na mala. E eu comprei então na Women's Secret. Portanto, eles têm coisas de maternidade muito giras. Eu gostei muito do que vi por lá e comprei mais coisas que já vos vou mostrar. Levo também aqui um bálsamo labial, por recomendação lá das enfermeiras. Até acho que nem estava na lista, mas elas disseram para levar, porque é como ficar com a boca muito seca. Até porque não nos podemos, ou não nos devemos alimentar, nem ingerir muitos líquidos no trabalho de parto, porque nunca se sabe se pode ir para uma cesariana ou não. Acho que é por esse motivo e depois se evoluir para uma cirurgia convém realmente não ter muito no estômago. Nesta mala da sala de partos, eles também pedem duas cuecas descartáveis ou não. Podem ser cuecas normais ou então cuecas descartáveis, consoante a vossa preferência. Eu comprei as lindas e maravilhosas. Alzónia Discrete e pedem também dois pensos noturnos. Eu tenho estes aqui também da Alzónia. São os Alzónia Noite Extra. E eu comprei então um pacotinho destes pensos higiênicos, que é coisa que eu não uso. Pensos higiênicos é uma coisa que eu já não uso há muito tempo, porque eu uso copo menstrual. Portanto, até foi estranho para mim ter que comprar estas coisas. E vai ser muito estranho para usar, de certeza. Esta é a parte que eu acho que estou menos ansiosa para, que é pensos higiênicos e cuecas descartáveis. Meu Deus, que glamouroso. Mas pronto, neste bolsinho da frente, então, era o que eu tinha. Esta mochila tem aqui também uma redezinha para colocar mais qualquer coisa. E pronto, agora vou fechar, pois no final volto a fazer as malas todas. Vai voltar tudo para o carro já de seguida, porque nunca se sabe. Então, temos então um compartimento maior. Tenho aqui este bolsinho no compartimento maior, no qual eu coloquei chinelos de quarto, que tenho estes aqui da Primark, que eu comprei aqui há uns meses, já a pensar na mala da maternidade. Eles são assim, super lindos, super fofinhos. Também tenho aqui colocados os meus chinelos de banho, para depois tomar o ducho lá. E levo estes aqui da fila, que costumam ser os meus chinelos de praia, piscina. Nesta mala, se eu já levo mais estas duas coisinhas, levo aqui esta primeira mantinha do bebê. Ela é da Zara Home, ela é lindíssima. Foi a tia Sofia que nos ofereceu e que eu achei amorosa. Tenho muitas mantas aqui por casa. Tenho aqui um cesto cheio de mantinhas. Mas eu escolhi esta como para ser a primeira, porque eu acho que ela é assim, maravilhosa. Eu até vou aproximar. Tenho uns detalhes muito bonitos. Não sei se vocês conseguem ver, mas ela é mesmo muito gira. E depois tenho aqui, então, este saquinho. Está um bocadinho amassado já de estar aqui há algumas semanas, já dentro da mala e dentro do carro. Tenho este saquinho aqui, que ele diz a primeira roupinha do Francisco. Eu vou aproximar para ver se vocês conseguem ver. Eu não sei se vai ser possível. Foi a nossa tia Adelaide que nos ofereceu, que é da marca dela, que é a Baby Lie. Vou deixar os links da loja dela cá em baixo, ok? Ela faz coisas muito giras e personalizadas. Então, e aqui dentro desta bolsinha do saquinho da primeira roupa, eu tenho, então, a primeira roupinha que eu escolhi. E além da primeira roupinha, tenho também uma fralda. Eles pedem uma fralda e eu escolhi esta aqui, que até é uma amostra da Chico. Também o número 1, para recém-nascido, de 2 a 5 kg. Eu optei por pôr esta amostrinha que me tinham oferecido lá na Chico. Fica assim, embaladinha, mais prático e tudo. Um bodizinho, muito fofo. Ele é da Baby Lie. Tem aqui uns pormenores de renda. Muito lindo mesmo. A calcinha, para fazer assim, o conjuntinho. Tenho também umas meias, um parzinho de meias. Tenho um parzinho de luvas. Eles não pedem as luvas. Eu pus porque tinha aí, sinceramente. Não sei se vão usar ou não. Depois, tenho também o gorrinho, a combinar também com o conjunto de interiores. Muito simples. Depois, por cima, escolhi este pijama da Chico, que eu achei muito lindo. Ele é assim azulinho. Ele tem assim uns ursinhos, umas abelhas. Eu vou aproximar só para vocês verem melhor o padrão. Eu achei assim muito giro este padrãozinho. E ele, da Chico, é o tamanho 1, que é de 50 cm, que para eles equivale a um mês. Até porque na Chico, o tamanho 0, de recém-nascido, é muito pequeno. O tamanho 0 deles, acho que é 44 cm. E, à partida, pelas ecografias, pelo que se tem visto, se bem que as ecografias não são 100% fiáveis, mas pelo que se tem visto, o bebê já tem mais de 44 cm. E, portanto, eu, da Chico, escolhi tamanho 1, 50 cm. Por exemplo, nas outras marcas, normalmente o tamanho 1 mês, já equivale a 56 cm. Nas Chico, os tamanhos são mais pequenos. Então, pronto. Também pedem um casaco de malha sem pêlo. Então, eu vou levar este casaquinho, que foi feito pela minha mãe. A minha mãe fez este casaquinho. Ele é assim bejozinho, que eu acho que vai ficar bem no conjunto, que fica assim tudo em cores neutras. Tudo a combinar. Tudo neutro. Tudo lindo. Então, eu vou levar este casaquinho muito fofo. E, por fim, eles pedem também uma fraldinha. Então, eu vou levar esta fralda assim de algodão, branquinha. Também tem assim um rendilhado, tal como tem o body. Pronto. E, assim, para ficar tudo mais ou menos a combinar. Porque quem está nesta fase vai-me perceber, de certeza. Nós gostamos de deixar assim tudo lindo e bonitinho e fazemos tudo com muito cuidado e com muito amor. E, então, eu quis deixar assim um conjuntinho simples, confortável, mas que eu achasse que é bonitinho. E para a mala da sala de partos é apenas isso, ok? Depois, mala do internamento. Eles pedem depois uma mala de internamento para a mãe e para o bebê, ok? Quero só deixar aqui uma ressalva. O André também tem as próprias malas dele. Tem duas malas. Tem uma mala do internamento para ele e tem uma mala para a sala de partos para ele, ok? Eu vou dizer-vos aqui por alto, não vou estar a mostrar as malas dele, porque tem lá os objetos pessoais dele e se são coisas dele. Mas, por exemplo, nós escolhemos que ele ficasse, ou vamos tentar que ele fique internado comigo lá no hospital, quer seja a parte normal, quer seja a cesariana, que são mais alguns dias. Portanto, a ideia é ele dormir comigo depois lá no hospital, ficar lá connosco no quarto, porque eu prefiro ficar acompanhada com o meu marido do que estar lá sozinha e só receber as visitas diárias dele, estão a perceber? Então, pronto, ele tem uma mala do internamento, que tem tipo um pijama, uma toalha de banho, chinales de banho, tem tipo uma muda de roupa para depois também sair da maternidade, roupa interior, coisas assim muito básicas. E também tem lá na lista do pai para levar, imagina, um tablet ou um computador, os carregadores de telemóvel, entretenimento, não é? E depois a mala da sala de partes dele, tem tipo uma rafa de água, snacks, tem as câmaras fotográficas, portanto, carregador, telemóvel, carregador da bateria da câmera e acho que uma t-shirt para ele mudar caso seja necessário, se aquilo se prolongar no tempo. Pronto, eu acho que é isso, basicamente. Ah, e na mala do internamento do pai, eles também pedem para levar uma almofada e uma manta, porque eles depois a roupa de cama, eles fornecem, mas aconselharam a levar a própria almofada e uma mantinha para depois pôr por cima dos lençóis do hospital. Queria só deixar isso à parte, eu sei que isto depois deve variar consoante hospitais e também se calhar varia de acordo com a vossa preferência. Há pessoas que não ficam internadas com o marido ou com o namorado ou com um acompanhante, há pessoas que ficam sozinhas com o bebê, portanto, obviamente que isto depende daquilo que vocês decidirem. Mas, pronto, eles pedem então uma mala para o internamento do acompanhante e para a sala de partos também, especialmente agora na época do Covid, em que não dá simplesmente para o pai andar a entrar e a sair do hospital toda a hora, convém realmente preparar tudo. Mas, claro, caso seja necessário alguma coisa que vocês se tenham esquecido, alguma coisa adicional, lá no meu hospital há sempre a opção de alguém ir lá levar à portaria. Imaginem uma roupa, uma muda de roupa, um tamanho acima para o bebê, imaginem que o bebê nasce muito grande e a roupa que eu levo não é grande o suficiente. Enfim, tanto que na mala dele, do André, eu tenho lá um saquinho com roupas de bebê de tamanho maior, já de 56 cm, para o caso de me nascer um bebê muito grande, que eu acho que não vai acontecer. Acho que vai ser um bebê de um tamanho, digamos que, standard, mas nunca se sabe. Então, eu levo lá na mala dele um saquinho com roupa para o bebê, algumas mudas a mais, para o caso de, sabem? Nunca se sabe. Para a mala de internamento, eu tenho esta aqui da Paco Martinez, ela é assim, super rosinha. Eu até, eu gosto mais de cores neutras, mas na altura não havia nenhuma cor neutra neste tamanho, que era o tamanho que eu queria mesmo. Porque é assim, um tamanho, esta aqui é maior que uma mala de cabine. Eu inicialmente ia levar aquele tamanho básico de mala de cabine, só que o que acontece é que, efetivamente, a mala de cabine, o tamanho era muito pequeno para as coisas que eles me pediam. Foram até os meus sobres que ofereceram esta molinha. Vai dar jeito depois também no futuro para viagens a três, não é verdade? Não vou, assim, por nenhuma ordem em específico, portanto, vou começar aqui pela minha toca de banho. Eu já vos tinha falado, a minha ideia é não lavar o cabelo na maternidade. Há muitas pessoas que me vieram dizer que acharam que era muito bom lavar o cabelo porque a pessoa fica mais relaxada e porque, pronto, tinham essa necessidade e não sei o quê. Porque eu percebo completamente e, provavelmente, eu vou acabar por lavar o cabelo na maternidade, mas a minha ideia é, se possível, evitar. E, portanto, eu vou levar esta toca de banho para colocar para não ter que estar a lavar lá o cabelo. Isto só por causa da logística de lavar o cabelo e depois ter que o arranjar e esticar e não sei o quê. E eu sei que há pessoas que vão achar isto absolutamente fútil, do género, como assim vai estar preocupada com o cabelo quando acabou de nascer um bebê. É assim, eu, claro que nós depois pomos as coisas em perspectiva e há coisas que deixam de ser tão importantes, obviamente, mas eu não vou querer deixar de cuidar de mim. E, portanto, se eu tiver que lavar lá o cabelo na maternidade, eu vou ter que pedir a alguém que me leve uma prancha à recepção porque eu vou querer dar um jeito no meu cabelo. Levo, então, também um coelhão de banho. Depois, eles pedem uma sutiã de amamentação. Eu já vos tinha mostrado este num vlog. Portanto, eu comprei este sutiã aqui que ele é super confortável naquele material tipo líquera. Pronto, e depois é aquele... Lá está, é um sutiã de amamentação, portanto, super glamouroso, não é verdade? Tem aqui as molinhas. E eu achei este muito fixe porque ele tem um material muito confortável. É assim, aquela líquera mesmo. Parece ser mesmo top mesmo, em termos de conforto. Não sei, eu comprei este aqui. Comprei na loja Dot, se não me engano. Depois, eu decidi levar um a mais. Nunca se sabe porque se for cesariana ou internamento são mais dias. E eu achei melhor, então, levar mais um sutiã de amamentação. E levo este aqui da Women's Secret, que tem coisas lá que estão, muito lindas. Este aqui é cinza. Tem aqui umas rendas, mas ele é bem simples. E parece-me ser também muito confortável. Eles só pediram um, mas pronto. Eu vou levar realmente dois. Depois, eles pedem, então, três camisas de noite com abertura à frente. Já vos tinha mostrado esta aqui num outro vídeo. Ela é da Shein. E eu achei muito linda. Ela é assim, rosinha. Meia manga. Tem este folhinho. É assim de tamanho médio, com estes folhinhos também em baixo. E ela é super confortável, que eu também já a usei por casa. Depois, levo também aqui outra. São todas da Shein, estas aqui, ok? Portanto, esta aqui é assim branquinha. Tem umas florinhas. Tem uma redinha aqui em baixo também. Esta aqui é mega assim compridona. Vai mesmo até aos pés. É assim uma camisa dormimaxi. Tem um tecido super confortável também. E depois, para finalizar, a terceira também da Shein. É muito semelhante com esta última, porque também é assim maxi. E ela é assim cinza, com estas rendinhas brancas. Com a manga assim também, com estas rendas. Pronto. E ela é assim bem grandona. E vou levar estas três. Depois também pedem assim um roupão, tipo um robe. E eu vou levar um que comprei também na Women's Secret. Eu achei esta roupão muito linda. Ela é assim cinza claro. Muito bonitinho. Tem assim esta manga com renda. Depois também tem este rebordo aqui à frente, em renda. Eles pedem para levar uma roupa depois para sair do hospital. Eu vou levar aqui este vestido, que eu já usei em vários vlogs aqui pelo canal. Neste momento, eu já não o tenho estado a usar, porque tenho estado então na mala da maternidade. Este vestido da Boohoo. Que eu achei que ele é prático, porque ele é assim bem fluido. Ele é vestido de grávida, mas a maior parte das pessoas normalmente saem da maternidade ainda com a barriga, assim, o abdómen muito dilatado. Por causa do útero, não é? Ele leva alguns dias, algum tempo, alguns meses a voltar ao tamanho normal. E, portanto, nem toda a gente tem a sorte, digamos assim, de sair da maternidade com a barriga chapada. Eu acho que não vou sair, porque estou a fazer uma barriga muito grande. E, portanto, prefiro levar um vestido de grávida, assim, solto e fluido, para me sentir mais confortável. Depois tenho aqui três pares de meias. Três, não. Quatro pares de meias. Ok. De calçado, eu depois... O calçado com que entrar é o calçado com que eu sair. Não pus aqui mais roupa interior também, porque vou estar a usar cuecas descartáveis, que também já vos vou mostrar. Portanto, depois também, com certeza, terei um casaque no carro. Portanto, em termos de roupa para sair, foi só isso que eu coloquei. Depois, ainda aqui neste compartimento principal, tenho uma toalha de banho para o bebê, destas assim, que tem, portanto, a zona para a cabeça. Esta toalha também é da Baby Lai, da marca da nossa tia Adelaide. Depois, a tia Adelaide também nos ofereceu este porta-documentos que eu vou levar, que diz os documentos do Francisco. Deixem-me só aqui mostrar mais de perto. Depois, eles pedem, então, no meu caso, eles pedem quatro mudas de roupa, ok? Eu decidi, portanto, dividir tudo por saquinhos. Eu estou a usar estes saquinhos de congelação mesmo, sabem? Eu sei que não é uma coisa muito glamorosa. E tenho aqui quantos? Tenho aqui quatro conjuntos. E eu levo uma mais, porque nunca se sabe. Então, eu decidi armazenar os conjuntos, assim, nestes quatro sacos. Na minha maternidade, eles não exigem que se separe as mudas de roupa por conjuntos, digamos assim. Vocês podem levar, imaginem, eles pedem quatro bodys, quatro calças interiores, quatro pares de meias ou carapins, quatro pijamas Baby Grows, por exemplo, ou conjuntos de duas peças. Vocês podem colocar as coisas na mala, assim, à toa. Mas eu achei giro separar por conjuntos, porque assim já está tudo a combinar. Eu não vos vou estar a mostrar aqui os conjuntos todos, os cinco conjuntos que eu fiz, para não vos dar muita seca. Mas pronto, eu fiz exatamente como fiz para a mala da sala de partos. Nós temos um gorro, depois um par de meias, depois também temos um body, depois as calças também interiores, tudo assim simples, em algodão. Depois eles também pedem, então, o pijama ou o Baby Grows. Eu levo este aqui, que até é da Primark, ele é assim bem fofinho. E não levo luvas, porque estes da Primark, eles têm esta manga que dobra para dentro e faz de luva. Mas eles também não pedem luvas nas roupas. Eu é que levo luvas caso o pijama não tenha luvas incorporadas, porque, pá, não sei, nunca se sabe. Eu não sei, se calhar as luvas não são mesmo necessárias, mas eu fiquei naquela e decidi pôr. E depois pedem também uma fralda de pano, então pronto, cada conjunto tem estas peças que eu vos falei. Além dos conjuntos, pedem também mais um casaco de malha sem pelo. E eu vou levar este aqui, verdinho, que é mega lindo, eu gosto muito desta cor verde-água. E este aqui era meu, era de quando eu era bebê, só que ele está impecável. Foi feito pela minha avó, alguns nos anos 90, e eu achei muito querido levar o meu casaquinho, de quando eu era bebê. Agora, no outro compartimento, o que é que eu vou levar? Levo então, olha, levo uma escova, porque dá sempre jeito, não é verdade? Quero o lavo ou não o cabelo. Uma escovinha. Tenho aqui esta da Wet Brush, que é assim, portátil. Depois, levo mais o quê? Levo, eles pedem fraldas para, no máximo, 5 a 6 dias, que é o internamento, caso seja cesariana. E pedem mais ou menos 8 a 10 fraldas por dia. Levo estes dois packs de 27 fraldas cada. São ambas da Chico, recém-nascido, tamanho 1, 2 a 5 kg. Levo as Dry Fit, e depois levo estas, que são as Ultra Soft, que são as mesmas da amostra, que eu vos mostrei, que coloquei na mala da sala de partos. Pronto, estas aqui, por cá, são muito bom lá. E vou levar, então, estes dois packs de fraldas. Eles também me pedem uma embalagem de toalhitas. Eu levo-as Aqua Pure, da Dodot. Se bem que eu também vou levar compressas, que estas são do Continente, de tecido ou não tecido, porque lá no hospital eles não recomendam usar toalhitas em recém-nascidos. Apesar de eles pedirem um pacote de toalhitas na mala da maternidade, não percebi muito bem. Mas pronto, eu levo. Mas levo também compressas, que não diz lá para levar. Mas inicialmente, pelo menos nas aulas da preparação para o parto que eu tive, eles recomendam usar toalhitas apenas após o primeiro mês. Mas preferencialmente usar compressas embebidas em água para fazer a higiene. Depois, eles pedem também uma escova, um pente. Portanto, levo aqui nesta bolsinha da Chico, que tinha um kit de higiene e de unhas. Eu decidi tirar o que estava aqui a mais, que eles não pedem. Levo apenas a escova, o pente e levo uma lima, assim, de cartão. Este pack vinha também com corta unhas, com tesoura. Mas como eles não pedem nada disso, eu tirei o que estava aqui dentro do conjunto e pus apenas o que eles me estavam a pedir nesta bolsinha. Depois, eles não pedem na mala da maternidade, mas eu considerei que seria na parte dos objetos de higiene pessoal. Vou levar toalhitas desmaquilhantes. Estas são as do Mercadona, que eu gosto muito. Estas toalhitas são ótimas. Elas tiram tudo. Mesmo coisas à prova de água, máscara de pestanas, eyeliners, sai de tudo com estas toalhitas. São ótimas. E eu vou levar, obviamente, porque eu ando sempre, normalmente, maquilhada. Portanto, provavelmente vou ter que tirar a maquilhagem. A não ser que me aconteça alguma coisa e seja de noite ou numa altura em que eu, por acaso, não esteja com maquilhagem, que é raro. Depois tenho aqui um resto, eu digo resto porque eu já abri e já tirei dois pensos noturnos para pôr na mala da sala de partos. O resto da embalagem da Ozonia pensos noturnos está aqui para levar, porque eles depois recomendam usar as cuecas normais ou descartáveis e com o penso por dentro. Mesmo sendo as cuecas descartáveis, eles acham melhor colocar o penso por dentro das cuecas. E eu achei que aquela embalagem era pequena e depois comprei estes pensos noturnos também no Mercadona. São os pensos super levo. As cuecas descartáveis, eles pedem, se não me engano, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Eles pedem 6 cuecas descartáveis, mas eu acho que tenho para aqui umas 7. Portanto, eu não vou estar a tirar isto tudo daqui, mas são, mais uma vez, aquilo que eu vos mostrei há pouco, as cuecas descartáveis da Ozonia. Discrete, super glamourosa, já sabem. Depois, levo as conchas. Estas são as conchas para os mamilos. Eu pus aqui nesta manga de esterilização, porque eu esterilizei estas conchas e, portanto, levo aqui para não ficarem contaminadas, por assim dizer. São aquelas conchas para colocar dentro do sutiã da amamentação, para não haver, para não vazar muito o leite, para não sujar muita roupa e tudo mais. Mas, eles têm lá na lista e eu vou levar. Eles não têm lá na lista, mas eu vou levar na mesma o Purulã, da Medela, nunca se sabe. Também não têm lá na lista, mas eu pus estes discos para os mamilos, aqueles discos autocolantes, que, na verdade, eles não recomendam muito a usar isto. Mas eu pus aqui porque, sei lá, nunca se sabe. Não sei se me vou dar bem com estas conchas, porque isto não parece ser muito prático, sabe? Mas há quem se adapte muito bem a isto. Para o caso de ser cesariana, pedem uma cinta, uma cinta tipo cueca. Então, eu vou levar esta aqui, que é da Chico, que ela é ajustável e, pronto, eles só recomendam usar cinta no caso de cesariana. No caso de ser parte normal, não recomendam. E eu até acabei por comprar esta em segunda mão, à Bárbara Cardoso. Vocês devem conhecer a Bárbara, ela tem um canal no YouTube aqui. E ela, na altura, estava a vender a dela, porque só tinha usado umas... uma ou duas vezes, uma coisa assim. Não se adaptou muito bem. Então, ela estava a vender a dela no Instagram. Está como nova e eu comprei. De resto, o que me falta daqui é esta bolsa com produtos de higiene pessoal. Obviamente que eu não pus aqui apenas produtos de higiene pessoal. Mas coloquei aqui estas três amostras de shampoo e condicionador da Askel. Já vêm assim unidosos. Tinha aí estas amostras, então acho que dá jeito. Para o caso de eu lavar lá o cabelo, não é essa a minha ideia, mas se necessário, tenho aqui shampoo e condicionador. Tenho também uma manteiga corporal, para depois do luxo. Tenho também, alguns por aqui, eu devo ter um gel de luxo. Mas, onde é que ele anda? Anda por aí. Eu já vos mostro que ele já vai aparecer. Tenho este desodorizante mini, ui, tenho este desodorizante mini da Dove. Depois, o que é que eu tenho mais? Ah, gel de ducha, ok. Depois, para o caso de eu não lavar o cabelo, batiste, assim, tamanho pequeno. Depois, também é que eu tenho mais? Olhem, uma estupidez. Perfume. Eu acho que não se deve sequer pôr perfume. A mãe não deve pôr perfume, até por causa do bebê estar em contacto, pele a pele e tudo mais. Mas eu pensei, é eu levar o perfume, nem que seja para eu sair depois da maternidade, nem que eu ponha um bocado de perfume no cabelo ou aqui atrás do pescoço. Olhem, eu vou levar uma amostra de perfume. Esta aqui é da Marc Jacobs. E pronto, vou levar, mas provavelmente não vou usar. De higiene também, levo uma amostra de pasta de dentes e levo aqui esta escova portátil que eu comprei no Mercadona, que ela não deve ser grande espingarda, como se costuma dizer. Mas pronto, é uma escova de dentes, assim, on the go, sabem? E assim é prática, é dobrável e, portanto, cabe muito bem aqui nesta bolsinha. Cabe já aqui muita coisa, que é muito bom. Depois, levo uma amostra de creme facial e agora podem se rir. Eu vou levar maquilhagem, sim. Até as enfermeiras lá no hospital, e atenção, é um hospital público e tudo mais, elas disseram, quem tem o hábito de se maquilhar, que leve uma bolsinha com alguns produtos de maquilhagem para se sentir melhor, para não se sentir tão... Porque quem está habituado a arranjar-se e a maquilhar-se, assim, de repente, se for para um ambiente em que o parto por si só e toda esta metamorfose que vai acontecer, se tudo correr bem, já é, por um lado, é um momento de grande felicidade, mas para muita gente é um momento também de muita incerteza, de angústia, de impotência, de sentir que tem... De ter um medo de falhar e, sabem, pronto, nem toda a gente tem uma passagem para este mundo da maternidade, assim, super tranquila e plena e feliz. Muitas pessoas passam por um momento muito negro também e, portanto, quem tem este hábito de se arranjar e de se maquilhar, elas dizem que o melhor mesmo é levar algumas coisinhas para nos sentirmos melhor também neste processo em que depois está tudo muito focado no bebê e que é absolutamente normal, mas também não nos podemos esquecer de nós próprias e temos que... ou devemos continuar a tratar de nós, a cuidar de nós, para nos sentirmos bem, porque se nós estivermos bem, à partida, as coisas vão correr melhor, não é? Então, pronto, se eu vou levar maquilhagem, levo apenas... levo poucas coisinhas, levo um corretor, este aqui é o Liquid Camouflage, que eu adoro, da Catrice, levo o pó compacto mate da Essence, levo dois pincelinhos, um para aplicar a base, que eu não vou levar a base, mas vou levar o corretor e, para espalhar melhor, eu levo este aqui, que é assim, mais pequenito. Ele é da QVS, que é uma marca, acho que, norte-americana, que eles agora vendem na Primor e foi lá que eu comprei e levo este aqui também, que é para aplicar pó. Portanto, a minha ideia é aplicar o corretor com este, espalhar bem e depois, com o pó, assentar um bocadinho, só para ficar com uma cara mais... assim, com um aspecto mais Daniela. Depois levo uma máscara de pestanas à prova d'água, dessas. Levo também um eyeliner, porque eu ando sempre de eyeliner, portanto, eu vou levar um eyeliner. Se eu tiver tempo, eu faço. Levo também um lápis de sobrancelha da Catrice, tem assim uma escovinha de um lado e o produto do outro e levo um lápis de lábios para dar assim só um tonzinho mais saudável aos meus lábios, ok? Para finalizar, eu levo também esta capinha verde, que está sempre lá no carro, que tem basicamente tudo o que é relativo a exames, análises, ecografias, tudo o que foi relativo à gravidez, está aqui, nesta pastinha que eles querem também que eu leve. Às vezes pode ser necessário consultar alguma coisa e, basicamente, são essas as coisinhas que eu levo para a maternidade. Além, obviamente, da minha mala pessoal, em que tenho lá os meus documentos, em que tenho lá dinheiro e aquelas coisas, não é? E pronto, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado de ver. Foi extremamente entusiasmante fazer a mala da maternidade. Eu sempre que olho para as malas, já tenho estado lá no carro, sempre que eu olho, fico mega ansiosa pelo lado positivo. Estou muito entusiasmada para o momento, por isso espero só que corra tudo bem. Não se esqueçam de subscrever para mais vídeos, deem um like se vocês gostaram do vídeo. Deixem o vosso comentário aqui em baixo e nós vemos-nos no próximo vídeo. Até à próxima!